Oi, Anachê, que tal? No Matecast de hoje, eu vou conversar com um camarada aqui, Chico, que é uma lenda viva do esporte, Gaúcho. Foi jogador do Avenida, olha a dica, foi jogador do Avenida, narrador da RBS TV por muitos anos. E o cara que eu acho que é campeão de bordões, tô falando com o Paulo Brito, mais que barba, né? Já larga com o bordão aí. Tudo belezinha? Legal, Paulo Brito, que satisfação, rapaz, de ter vindo aqui pessoalmente. Vem falar uma coisa, Chico, tu é de onde? Tu é natural de onde? Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul. Cantal do Fumo, da Oktoberfest e companhia. É verdade. Tu já desde cedo, tu ia no Oktober tomar uns tragos lá nos shops. Sempre, sempre. Eu comecei lá em Santa Cruz, na rádio de lá. Mas tu foi jogador antes de ser rádio. Vamos começar pelo começo. Tu foi jogador de futebol. Mas jogou mesmo, valendo? Joguei, joguei. Eu morava do lado do estádio do Avenida. Ah, por isso. Era conhecido. Todo dia eu entrava lá no gramado, nem que fosse sozinho, pra dar um chute lá. E até depois que eu entrei na escolinha, infantil, juvenil, infanto, juvenil, juvenil. Aí joguei um ano de profissional. Mas eu era lateral direito. Não tenho muito futuro aqui, não. Aí fui trabalhar na rádio. Mas desde criança tu tinha essa coisa de rádio também, né? Sim, sim. Tu sempre teve essa loucura pro rádio? Sempre. Disse que tu ia na rádio pra dar a hora, é isso? Como é que é que é o negócio? Como é que tu sabe disso? Porra, rapaz. Nós sabemos de tudo. A minha mãe morava do lado da... Deixa eu te contar como é que funciona aqui o Maticast. O pessoal já tá de casa, já sabe. A Silvia Helena é uma enciclopédia barça, né? É verdade. E ela fica ali na outra casinha ali, né? Nos botãozinhos ali. E se informando, especulando, como se diz, né, Gê? A vida das pessoas. Ela gosta do Big Brother, que é uma coisa. Aí ela vai lá pra ver a vida dos outros e depois me fala. Aí por isso que eu sei das coisas. Tu ia lá da hora, como é que é o negócio? Eu morava do lado da rádio. Mas parei. Tu morava do lado do campo, tu morava do lado da rádio. Mas lá em Santa Cruz é tudo pertinho. Ah, é tudo pertinho. Tudo pertinho. E aí a Rádio Santa Cruz, que era do Frederico Arnaldo Balvé, lembra? Emissoras reunidas. O que foi do Inter? Foi presidente do Inter, famoso, né? Presidente do Inter, vice de futebol, que tinha aquele time, Manga, Cláudio, Figueiroa, Marinho, Vacaria. Então, Falcão, Casapávara. A rádio era dele. A rádio era dele. Uma rede de rádio. Tinha em Caxias, tinha em Nova Imbú, tinha em Santa Cruz. Rádio Avenida. Não, Avenida Cruz. Emissoras reunidas. Depois dele, o deputado que morreu agora há pouco, não lembro o nome, comprou do Balvé. Ah. O Frederico Arnaldo Balvé. E aí eu pulava o muro e ia lá na rádio. Só um minutinho, tu falou agora assim, eu pulava o muro. Como é que foi a mãozinha? Eu pulava o muro. Aí que veio aquele negócio de pular o muro. Pulava o muro. Ia lá na rádio de noite, né? E tinha um locutor chamado Edenir Magalhães. Antigamente, o meu locutor de rádio era... Formal. Todo casaquinho. Todo formal, né? Era artista, artista. E aí... Impostava a voz pra... É, o Edenir Magalhães era um... Era um... Era um Silvio Santos, assim. E aí eu digo, Edenir, deixa eu dar as horas aí. Ah, vai te enxergar, guri. Ah, que horas? De quanto tu sabe da hora, não sei o quê. Tu não tem nem voz. Não tem nem relógio. Aí, o cara foi indo, foi indo, ele deixou da hora. Daqui a pouco eu já dava o comercial. E depois de um tempo, ele já dizia assim, ó. Se eu não for hoje, tu assume aí esse programa das oito e meia às nove e meia. Bárbaro. E era... E quantas horas tu dava? Aí ficava dando horas. Só meia da hora. Aí tu ficava dando horas. Só meia da hora. Uma hora e meia dando horas. Depois eu já dava a hora e o comercial. É. Imobel, informo. Lembra até hoje? Imobel. Era uma imobiliária de lá. Imobel, vai lá. Como era o... Imobel, informo. Ah, nove e dez da noite. Aí, o Edenir Magalhães foi gostando, foi gostando, foi deixando. Aí um dia, ele já começou a dizer, olha, eu não vou hoje. Tu faz o programa pra mim. Enfim, depois fui... Entrei na rádio, fui repórter de campo. A gente viajava muito. Eu era o repórter de campo naquele tempo. Pô, rádio sempre foi. Isso é sempre... Tá, mas tu jogava bola e era repórter ao mesmo tempo? Parei de jogar e fui pra rádio. E aí... Só que eu parei de jogar também. Hã? Eu parei de jogar. Parou? Parei, não. Na verdade, nunca comecei, né? Como é que eu vou parar se eu não tinha começado? E aí, meu, Valash? Daí tu virou repórter de campo. Repórter de campo. Aí tu ia nos jogos do Brasileirão, do Gauchão. Não, Gauchão, Segunda Divisão. Conforme os tipos de Santa Cruz... Como é que fala o Gauchão? Charmoso, Gauchão. Charmoso, Gauchão. Isso eu sempre falo em todos os lugares que eu vou. Quem trabalhou em rádio no interior faz uma... É uma lição de vida pra entrar na televisão. Porque no interior tu vai, tu e o narrador, narrar jogo lá em São Borja. Transmitir um jogo. Tu leva cabos. Sabe aqueles cabos de 100 metros, 200 metros? E é o repórter que... Desenrola o cabos. É, claro. Tem o Cabo Menno e o repórter do centro. Tudo. Eu me lembro disso, filho. O repórter ele estava em campo e passava um trabalheu enrolando aquele mundareu de fio. E com chuva. Fazia a mesma coisa. E aí abriu a RBS TV Santa Cruz. Eu entrei... Tu não tinha um Cabo Menno que ia atrás de ti com o cabo na mão? Mentira, tu e o narrador viajava. Eu, como era um guri, eu era o repórter de campo que carregava tudo. Mas é uma lição de vida isso aí. Aí quando abriu inscrições lá pra RBS TV Santa Cruz, eu fui lá. Ah, RBS foi lá pra Santa Cruz. Santa Cruz. Aí tu foi te escrever lá. Abriu uma emissora lá, me escrevi e entrei. Quando é que foi isso? 88. No tempo, quem era o Cláudio Gilberto? Cláudio Gilberto. O Cláudio Gilberto era o cara que fez o... Fez o planeta... Fez o... É um gênio da televisão. É, é verdade. Não, o Garota Verão, né? Garota Verão. E outras coisas ditas. Que não tem mais. Tudo era ele, né? É, tudo era ele. E aí ele que fez a seleção. No dia do teste lá, tinha 600 candidatos. Aí ele me deu um papel. Olha a mão, senta aqui, olha pra câmera ali. E aí, como eu tava acostumado com rádio, era o script que ele me deu, era... Domingo, Internacional e Flamengo jogam no Maracanã às seis da tarde pelo Campeonato Brasileiro. E era assim, feijão com arroz. E o Claro disse, olha, não tinha TP naquela época. Inclusive, os apresentadores de Porto Alegre. Olhava o papel, olhava pro... Se meio que naquele decorado. Assim, fazia aqui, ó. Olhava pro papel e olhava pra TP. Exato, olhava pra câmera. E eu, como eu tinha lido lá que o Inter ia jogar no Maracanã às seis da tarde pelo Brasileirão, não sabe mais olhar pro papel, né? Eu tava acostumado com o improviso do rádio. Aí falei, o Internacional joga domingo às seis da tarde no Maracanã pelo Brasileirão. E ele disse, psh, o alemão, pode descer e tu vai ser o apresentador de esportes. Mas tu já fazia narração naquela época de jogo de futebol? Não tinha, não tinha. Deixa eu te contar. Aí, dez meses depois, o Celestino Valenzuela resolveu se aposentar. Qual era o bordão do Celestino? O Celestino era... Balançou a rede! A alegria da torcida colorada chama-se... É, velho. E aí, eu vim pro lugar dessa fera, que era uma lenda. Uma lêndia. Uma lêndia. E eu, com o meu chavetinho, vim de Santa Cruz, na bancada do Jornal do Almoço, Maria do Carmo, Lazei Martins, Lauro Quadros, Paulo Santana e eu, coloninho que o Cláudio Gilberto aprovou lá. Pra falar de futebol. Pra falar de futebol. Mas a RBS não tinha direitos ainda de transmissão de gauchão, nada. Então, eu tive o tempo de ir pros estádios com o gravadorzinho, gravar os jogos, pegar pra fazer um compacto, pra aprender. Tive três, quatro anos. O que o Lucianinho não teve agora essa... Essa... Esse tempo dele. Tempo. Porque ele pegou... Ele entrou... Eu pedi demissão numa terça-feira, na quarta-feira tinha jogo e ele teve o que fazer. Bah! Que pepino, né? E era... Globo, 10 da noite, semifinal da Copa do Brasil. Bah! E eu cheguei em terça-feira, amanhã não vem mais. E outro dia... O que que tá acontecendo? Não, eu não tenho nada aqui. É tu, eu, banana, que só veio atrapalhar aqui. Banana? O senhor Helena... Manda o licuio, não. Tira o banana... Manda o banana pra fora. Então, é isso. Ele teve que assumir no outro dia, né? Ah, mas que bucha, hein? Que bucha. Pegar e... Pô, te substituir. Aí, pá. E eu tive o tempo de preparação. Até começar, até a RBS comprar o gauchão, foi em 94. E eu comecei em 90. Mas e o futsal? Como é que era o negócio? Tu narrava futsal também? Futsal era na TV Com. Era na TV Com. Ah, tu fazia os compactos lá no time. É isso, é. E aí... Bah, mas futsal é... Correria, né, filho? Correria. Toda hora chutei a gol. Era uma gritaria danada. Aí eu comecei a me adaptar, não gritar tanto. E futsal é chute a gol toda hora. Gol, bola na trave, o goleiro pega. Sim, se pra cada grito ter gol, tu vai ficar meia hora gritando, o outro já tá fazendo gol no outro lado. Então era na TV Com, era mais folgado, assim, pra tu ir aprendendo, entendeu? Aí quando eles compraram o gauchão, eu já tava mais ou menos no ritmo, né? Xê, mas me conta uma coisa. Tu é, eu acho que disparado, nós falamos aqui do Celestino Velhozuela, que tinha aquele bordão do... Sim. Do... Como é que era mesmo? Balançou a rede! Que lance! Ah, esse é o que eu queria, esse é o que eu queria me lembrar. Que lance! Que tinha no Jornal do Almoço que ele dizia assim, continue aqui conosco. É. Mas vem cá, Xê, mas a gente falou do bordão dele, porque bordão é uma coisa que fica pra sempre, né, Xê? Pra sempre. E tu é campeão de bordão. Quantos bordões tu tem, Xê? 23 bordões. 23 que tu tem em registro? Meus. Que são teus? Meus. Mas assim, os fortes... Agora, nenhum fabricado, assim, o cara deitar na cama, num dia, dizer, eu vou ter que lançar um bordão amanhã, o que eu podia fazer? Ah, entendi. O que eu podia inventar? Espontâneo. Não dá certo. Todos esses são, escapam. Ainda mais coisas que escapam como, por exemplo, hein, ô Batista? Como é que foi isso aí? O Batista jogava bola comigo, claro que eu sabia toda a história dele, como jogador greca. Vai ler, o Batista jogava bola contigo. Não, eu tenho uma turma que... Não faz assim, o Batista. O Batista jogou bola com isso. Não, mas eu tenho uma turma de... Toda segunda-feira aí, de ex-jogadores que jogaram futebol, e quem começou foi o Dunga, eu, Paulo Roberto Coelhinho, então a gente começou uma pelada de ex-jogadores e entre eles eu. Que era metido. Tu bate uma bolinha ainda ou não? Tu joga? Jogo, jogo, jogo. Ainda? Tô jogando muito seguido e o joelho tá gritando. Complicado. Então a gente, fabricado o bordão, eu conhecia bem o Batista e só que aconteceu uma coisa, eu indiquei ele pra trabalhar na TV, ele foi, e na primeira transmissão dele, eu falei de um lance lá, pra chamar ele, eu olhei pro lado, vem, ô, e me deu um branco. Como é o nome do cara? Até eu lembrar o nome dele ficou, e aí, ô, Batista? Aí ficou. Ficou, aí todo mundo, e aí, ô, Batista? Então são coisas assim que surgem, que viram bordão, porque... Porque... É o outro, o Batista, então, ele é um promotor de bordões, né, Xê? Porque hoje em dia o pessoal fala assim, Batista é com o autor do bordão. Batista é desmaiar. Tá de desmaiar, Batista. Xê, esse calor tá de desmaiar, Batista. Mas essa não foi comigo, foi o Gustavo Maniago na TV. Ah, essa é de desmaiar, Batista. Esse calor é de desmaiar, Batista. E o feito? Daí onde veio o feito? Feito, foi o primeiro. Feito é o... A gente lá em Santa Cruz passava pelos caras e fazia assim. Ah, isso é lá ainda? Sim. A gente passava pelos guris, fazia aqui na orelha, não sei como é que chama isso, e saia correndo e ele tava feito. Ah, é? É brincadeira de piar? Hã? Brincadeira de guris? Mas aí, eu narrei um gol na época dos compactos e escapou. Quando entrou a bola, feito, gol! E o feito, já ficou. Ficou. E o Tudo Belezinha, Boa Tarde, como é que é? Boa Tarde, Despichal, Boa Tarde, já fazia adeus no começo. Não sei da onde, eu só despichava um pouquinho mais. E o Tudo Belezinha e o Vinícius Brito, sempre quando passava por alguém no corredor, eu dizia Tudo Belezinha, Tudo Belezinha, mas era costume. E aí o Vinícius Brito assumiu a chefia do Grupo Esporte. Vinícius Brito, filho do Cláudio. Filho do Cláudio Brito, Cláudio Brito, que é carnavalesco. Um abraço para o grande Cláudio Brito, meu amigo, gosto muito dele. E o Vinícius é também um sambista, um cara que escreve engenho. Ah, também, o Vinícius também é do carnaval, que nem o pai. Sim, muito, mais que o pai. Doente, doente, doente. E é um gênio. Eu sempre dizia, tu é um gênio, cara. O cara faz... Faz... Letra de samba. É, faz tudo. Falando a vida da escola. E cara, Chitamadei, ele te sugeriu que tu usasse isso. Que eu fizesse tudo belezinha. Daí eu digo, Vinícius, vou botar esse troço no ar, é ridículo, o cara tá louco. E ele passou um mês me enchendo o saco. Até que eu disse, vou botar no ar. Aí eu comecei a abrir o Globo Esporte. Boa tarde, tudo belezinha. O César Freitas, lá no primeiro dia, me deu uma... Cartão amarelo. Que ele disse. É, ridículo, homem velho que nem tu. E tá tudo belezinha. E aí... César Freitas, o diretor, né, Chão? Queridão também. Gente boa. A gente tá combinando um café. Tu toma café com ele, de vez em quando, Chão? O César me convida pra esse café, que nós estamos programando um café aí, Chão. Vamos lá, Chão. Quero tomar um café junto com o César e contigo lá, Chão. Vamos lá. Tá, mas e aí, me fala. E daí ele... Olha aqui. Tava demorando. Olha aqui. E quando quer ir junto, tomar café com o César Freitas. Ele falou tudo belezinha, não é tudo feio, urinha. Ele falou tudo belezinha, tu apareceu, Ligur. Ah, tu quer tirar selfie? Ah, meu Deus. Tu quer tirar selfie? Ele tá agora com a maninha. Faz tudo belezinha, faz tudo belezinha. Aí... Tá, Ligur. Deu, deu. Quando ele falar tudo feio, urinha, ou tudo monstrinho, daí tu vem, tá? Não, agora... Belezinha, tu não tem nada de belezinha. Mais é simpatia, né? É, mais simpatia. Isso aí, rapaz, não quer tirar as máscaras. Agora que caiu as máscaras, ele quer ficar de máscara. Porque ele era muito feio, né, Chê? E de máscara ele tá só meio feio. Agora ele tá feliz. E aí, Chê? E aí, como é que foi? E aí, esse belezinha acabou o César esquecendo e ficou no ar, tudo belezinha. E o resto, tu escapou, assim, né? O cara fez o gol livre, leve, solto. Esse até eu faria. Ah, ficou. Agora era muito fácil. Ah, esse até eu faria. Velhinho, bom de bola. Velhinho, bom de bola. Velhinho, bom de bola, quando o cara passava dos 30, e um cara, assim, o Paulo Gaúcho, comecei a dizer do Paulo Gaúcho que é lá de Colorado. E jogou até os 35 anos e era bom de bola. Quer dizer, tem fundamento, né, Chê? Velhinho, bom de bola. O cara já tava... Geralmente para com 32. Essa até eu faria. Quer dizer, era um gol barbado. Essa até eu faria. Gol aberto. Santos Sotili fazia muito desses. Ah, é? Aqui eu dizia, essa também. Geralmente, trazer o Sotili aqui também pra conversar, né? Porque ele é uma figura, né, Chê? É, figura. E ele tá estouradaço também no YouTube aí, né? Tá, Sotili tá bombando. E o slogan dele é que ele é o maior goleador de todos os tempos do Campeonato Gaúcho, é verdade? Não é nada. Mas ele fala que é, não é? Hã? Ele não fala que ele é o maior goleador. Não, tô brincando. Acho que ele é o goleador. Acho que até no Instagram dele tá lá o maior goleador do Campeonato Gaúcho. É, ele é uma figura. Ele é um cara que logo que parou de jogar, ele foi muito inteligente. Ele pegou um guri lá de Santa Rosa, que é um gênio em redes sociais. Então... Ah, ele é um dos primeiros a deixar entrar nisso aí. O cara, o cara, o cara tem que ser bom e também pensar. E o Sotili pensou, vou parar de jogar, fui jogador do interior a vida inteira, e pegou esse guri que mora lá em Santa Rosa. Eu acho que mora lá ainda. E sempre foi o braço de... Ele é de Santa Rosa. Hã? Ele é de Santa Rosa. Não, o Sotili é de Passos Fundos, de ali de perto, mas esse guri é de Santa Rosa. E esse guri... Tu falou aí no Feito, o Duda contou pra nós que ele fez uma pegadinha contigo. O tempo dos trotas que ele fazia lá, né? O cabelo de espaguete lá. Ele disse que pegou na história do Feito. Ele pegou todo mundo, né? Sim, ele pegou também, ele pegou todo mundo, mas eu digo... O Santana... A do Batista foi sensacional. Não, o Santana foi a pior... A do Batista. Foi a melhor. E a do Batista? A do Batista, ele ligou pro Batista. O Batista tava no Rio de Janeiro. Ah, não, não, não. Ele ligou pro Batista, o Batista tava aqui e ele disse pro Batista que o Batista tinha ganho dois colchões dos mais caros do Brasil. Caralho, cada colchão era 20 mil. E aí... Só que ele tinha que ir lá buscar. Aí... E o Batista... Tá, eu vou lá buscar. E... Como é que tu vai levar daí? Não, eu levo no avião. Os colchões daqui até lá. Batista queria trazer no avião os colchões, né? Vou dizer o negócio. Cheio, mas a tua. Como é que foi a tua que ele pegou? Do Feito. Do bordão, do bordão. O mais grave, pra mim, é que eu tava numa agência da Caixa Federal naquele tempo, sempre cheio, né? Hoje em dia a gente vai... Dificilmente vai no banco, né? E aí eu tava numa agência, numa sexta-feira, na agência da Caixa Federal e o Duda Garbi me liga. Claro, uma voz imitando um carioca. Ah, sou filho do fulano de tal. Meu pai era narrador e morreu. E ele gritava feito. Os bordões dele, na hora do gol, era feito. E o teu acabou pegando. E eu preciso cobrar os direitos autorais, que a gente tá em dificuldade. Ele disse que tinha um... Alguém que era dono do bordão. O pai dele era dono do bordão, que tinha morrido e ele tava precisando de dinheiro. Então ele queria receber os direitos. E eu digo, meu Deus, será que é verdade, cara? Me estragou a tarde. Eu digo, ó, tô numa agência do banco, depois tu me liga, final da tarde, pra gente combinar e ver essa história direitinho. E aí, o cara ligou e eu botei um amigo meu a atender, dizendo que era meu advogado. E começou a apertar, apertar, e tu pode me dar teu CPF, tua identidade, não sei o que, dizendo pro cara que teoricamente era do Rio. E aí, o Duda Garbi viu que o troço tava rindo muito adiante e disse, ah, aqui é da Atlântida, não sei o que. Bah! Ah, aqui é alívio, mas me estragou a tarde de sexta-feira inteira. Xê, e tem uma história também, Xê, com o Renato Gaúcho, que tu uma entrevista do Renato Gaúcho, que tu conseguiu, como é que foi a história? Daí o Paulo Santan, teve um rol, como é que foi essa história? Bah! O Renato, eu fui lá no apartamento dele em Ipanema, entrevistei ele na nossa piscina maravilhosa e famosa que ele tem lá na cobertura em Ipanema. O empresário dele de Santa Cruz, o Gauchinho, e ele disse, olha, nunca nenhum jornalista subiu na cobertura do Renato. ele recebe todo mundo lá embaixo. Se tu quiser, e o Renato tava sem emprego, se tu quiser, eu te levo lá na cobertura, ele te recebe na beira da piscina com o chimarrão e pra fazer um chimarrão com ele lá. Claro, ele tava sem emprego. Era o teu quadro do chimarrão? Quadro do chimarrão do Paulo Brito. Era um chimarrão, como é que era? Chimarrão? Chimarrão do Paulo Brito. Tu continuou fazendo esse quadro na YouTube? Não, não. Mas era bacana, né? O chimarrão era o mais... Quem dava o molho todo pra ele ficar legal era o editor de imagens. Porque eu sentar e tomar chimarrão com alguém é a coisa mais normal do mundo. Então, o editor de imagens no editar pegava só quando eu tava fora do ar, deixando furo, fazendo... brincando, ele botava umas vinhetas no meio, aí ficava bom. mas sem o editor de imagens que é muito bom lá na RBS. Mas era um quadro que tinha na RBS. Quadro da RBS que funcionava muito bem. Todo sábado pro ar. E aí tu foi fazer o chimarrão do Paulo Brito com o Renato? Com o Renato, que tava sem emprego, claro que ele tava querendo mandar um recado pro Fábio Koffe, que era presidente do Grêmio, que foi campeão do mundo quando o Renato fez o gol, o Fábio Koffe era o presidente. Foi ali que ele... Aí, dois meses depois, o Fábio Koffe contratou ele. Então, rendeu o teu... e aí o Renato ficou me devendo uma entrevista no estúdio do Jornal do Almoço. E o Paulo Santana se achava o dono do Renato, porque quando o Renato começou a jogar, o Renato era reserva do Tarciso. Flecha Negra. É. Então o Renato era reserva do Tarciso. E o Paulo Santana fazia colunas e colunas que o Renato tinha que sair jogando, que tinha muito futuro, que não sei o quê. E o Paulo Santana se sentia desde lá o dono do... De 80. Hã? 81, quando é que foi isso? 81, porque em 83 ele fez os gols, né? É, 81 então. No Mundial. E aí, o Renato foi no Jornal do Almoço. Eu trovei, Renato, eu preciso que tu vá no Jornal do Almoço e me dê uma entrevista. Então tá, dia tal eu vou. Aí no estúdio, colocaram a Cristina Ranzolim, o Paulo Santana, eu e o Renato do meu lado. E o Paulo Santana lá, do outro lado. o Renato entrou... Cara, eu demorei muito tempo pra conseguir essa entrevista do Renato. Foi a primeira vez que ele foi no estúdio de uma televisão e pôr dar uma entrevista. E o Paulo Santana se achava o dono. E aí começou a entrevista, o Paulo Santana... Vamos parar com esse negócio aí. Quem foi que te botou aí do lado do Renato, não sei o quê. quem foi o produtor ignorante, não sei o quê, que não sabe que eu que sou o cara que formou esse... Pá, deu um rebuliço no ar lá. No ar, no ar. E aí mudou as cadeiras e fez eu levantar e puxou a cadeira, sentou do lado do Renato e eu já não falei mais nada. Mas que barba. Eu levei o Renato, demorei meses pra levar. E o Paulo Santana tomou o fone. deve ter muita história, né? E fala, qual foi a tua inspiração como narrador? O Galvão Bueno, o Vanucci... O Galvão Bueno. Não, o Vanucci apresentador do Globo Esporte era o meu ídolo. Não tinha que... É. Meu ídolo. Esse era o exemplo de... O grande narrador da Bandeirantes, O Luciano do Valle. Luciano do Valle. Mas tem uma coisa, né, o Luciano do Valle era fera. Ele era bom com a bola rolando. Hoje em dia, o narrador tem que ser bom também na frente da câmera. E o Galvão Bueno não tem isso. O Galvão Bueno é um showman na frente da câmera. O Galvão Bueno no intervalo, antes do jogo. Hoje é esse conjunto de coisas. No tempo do Luciano do Valle, o Luciano do Valle chamava no intervalo o estúdio, ficava 15 minutos o estúdio lá, um apresentador falando, e voltava para o Luciano do Valle e narrar o segundo tempo. E hoje não tem mais. O Galvão Bueno é um showman. O Silvio Luiz também como narrador, cheio dos bordões. aquele ali, né? Era fera. Pimba na gordoxa. Era dele, né? Pelo amor dos meus filhos. Não é um pouco parecido com os teus bordões, cheio? É, o Silvio Luiz era engraçado. Era um bordão engraçado. Engraçado. Ele era muito bom. Nem você parou de narrar? Depois que ele morreu, ele parou, parece. Ele morreu? Não sei. Será que morreu? Morreu o Silvio Luiz? Não, né? Morreu o Silvio Luiz. Avisa aí, bota nos comentários aí. Quem é que sabe onde estará Silvio Luiz? Ele não morreu. Eu não sei, cheio na mão da informação errada aqui. Não, não. Morreu pra ti, que é ingrato. Mas ele era o rei dos bordões, né? Não chegou a ser número um de uma TV, assim, sabe? Tá, e me fala assim de bastidores que tem pouca gente olhando. Tu é gremista ou colorado? Eu sou a Avenida. Ah, tu saiu bem. Tu é em cima do murismo. É que nem eu, Rafa. Eu sou ferro-carril, né? É, ferro-carril. De uruguaiana, tá louco? É, o carril-carril. O 14 do Inter. Opa, há controvérsia. O décimo primeiro gol parece que estava impedido. Teria mudado o score. Ah, verdade. Mas, tia, eu sinto que eu não sou mais colorado ou nem gremista. porque eu torço e não seco nenhum. E eu torço pros dois. Exatamente igual. Principalmente se tiver um amigo meu na Grêmio, no Inter. Eu torço pros amigos. Torcia pro Adair Helman que jogava pelada com a gente lá quando ele tinha 27 anos. Já tinha parado de jogar porque não arrumava time. E era um cara que passou trabalho. E eu coloquei ele em vários times. Dei uma mão pra ele ligando pros amigos do Brasil de Pelotas que eu tinha amigo numa avenida e arrumava o Grudair. Depois eu assumiu como técnico do Inter e eu acabei torcendo muito pra ele no Inter. Quando eu tinha amigo no Grêmio eu torço pro Grêmio. Torço pros amigos. Torço pros amigos. Torço pros amigos. E programar ao vivo principalmente pra quem lê comentários assim na tela ou principalmente tá chegando um comentário e tal. O camarada tem que ter cuidado pra não cair em pegadinha. Como é que é isso aí? Cara, até em TV aberta já pegaram. Tem umas pegadinhas aí. Tem umas figuras que ficam em casa malandrinhos que ficam em casa pra sacanel os caras que estão trabalhando. É verdade. No começo até era engraçado. Simas Turbo. Como é que foi o Simas Turbo? O Simas Turbo. O cara lê o abraço aí pro Simas Turbo. Aí o cara cai sabe uma vez duas vezes mas chega né cara. E aí aí eles vão de novo. Aí tu cai de novo. Tudo derrizado a segunda vez derrizado aí uma vez vai pegar uma enxada vai capinar um pátio vai papar aí depois agora depois de muito tempo teve teve um que foi talentoso. os caras ficavam em casa pegavam papel e caneta e faziam uns quantos nomes juntos virar uma sacanagem. Sima cacofonia é ficavam pensando como é que eu vou pegar esses caras mas era eu era todo mundo que fazia live. Benjamin já te chamaram eles já falaram do Benjamin pra ti? Benjamin já Benjamin não sei o que a última agora foi uma talentosa que eu tive que rir eu digo essa aí foi talentosa que era o Kiko nome de jogador de futebol o Zinho da seleção brasileira e o branco e o Kiko e o branco não tinha mais uma palavra lindo não não branco antes branco lateral esquerdo da seleção lindo então Kiko Zinho branco lindo então o cara essa aí foi trabalhada sabe botou papel e caneta eu digo essa aí foi talentosa não sei o que mas o Cafu quando era goleiro tinha o Dida não o Dida quando era goleiro tinha o Cafu na lateral né sim e quando tu tava narrando ai o Cafu o Dida e tinha bastante quando era o Cuca também né e o Beludo Cuca jogava e o Beludo era o lateral os caras ficam em casa tu caiu numas quantas tu acha que parou de cair ou os caras ainda vão continuar nessa semana passada retrasada alguém tentou me pegar mas eu digo chega isso aí já passou não vale mais essa malandragem larga de novo e na Globo tu narrou as Olimpíadas o que tu narrou tu já narrou até ping pong eu acho na Globo eu narrei muito 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 no Esporte Espetacular isso aí foi o que mais eu teve uma transmissão de futsal na Globo no Esporte Espetacular que tava vendida aí tinha só o Kleber Machado e o Luiz Roberto vamos ver de outro mundo seleção brasileira Fórmula 1 e aí perguntaram pro Kleber pro Luiz Roberto se eles faziam futsal ia ter um futsal no domingo de manhã ah eu não e até tinha jogo de tarde também pra transmitir o Luiz Roberto narrava pro Rio e o Kleber era um achado pra São Paulo e aí tinha que procurar alguém que fazia futsal como a gente fazia futsal aqui o Thelmo Zanini me ligou e perguntou se eu não ia pipocar numa transmissão de futsal na Globo pra todo o Brasil apresentação do Vanucci no Esporte Espetacular eu digo olha cara uma das vantagens que eu sempre tive e é verdade uma das coisas que eu sempre tive assim a meu favor foi não ficar nervoso nem sendo a primeira vez de uma coisa mas aí no dia do no domingo de manhã no Esporte Espetacular tinham sete diretores da Globo na cabine onde eu ia narrar o futsal porque era a primeira vez que eu ia narrar na Globo eles não sabiam o que podia acontecer podia dar um branco em mim podia não sair nada começar a gaguejar e aí o Fernando Vanucci me chamando cara botei o fone quando ia começar a transmissão que o Vanucci me chamava aquele retorno sabe como é que é o retorno importante o retorno tu te ouvir bem é uma coisa decisiva tanto pro narrador como pro cantor e aí o o Fernando Valorotti alô vamos a Porto Alegre para o a grande final do campeonato da a Globo fazia muita competição quando não tinha não tinha competições eles faziam a como é que se chamava o desafio desafio Brasil e Espanha alô você Paulo Grito aí em Porto Alegre aí quando ele disse aquele som da Globo voltou com um eco som maravilhoso aí eu digo alô você Fernando Valorotti aquele abraço e toquei ficha aí uns 10 minutos depois olhei pra trás não tinha nenhum diretor da Globo mas tudo sentado nas arquibancadas e aí eu fui e aí todos os domingos de manhã eu narrava alguma coisa no esporte espetacular era futsal era vôlei era futsal de novo era vôlei de novo e nas Olimpíadas o que que tu narrou? eu narrei pra Globo mas teve pingue-pongue mesmo? tudo né ciclismo pingue-pongue basquete como é que narra bem? funcionava assim em 2004 pingue-pongue pingue-pongue e quando era o era um era um coreano contra um chinês meu Deus os nomes xing-lingue pingue-lingue ai nem isso coreano contra chinês aí teve a Olimpíada de Atenas eu morrei pra Globo quando tinha precisava de mais um narrador que não era que o Luiz Roberto e o Kleber não dariam conta aí me chamavam e 2004 eu narrei os jogos de Atenas lá do Rio nós ficamos no Rio e aí tinha assim seis TV's seis monitores em cada monitor tava passando uma competição até canoagem tinha tudo canoagem imagina narrar canoagem e nome cara como é que tu grava o nome como é que tu faz o nome passava né mas o nome o cara dizia do meu fone assim Brito tu vai narrar no monitor cinco handball Alemanha e Escócia aí o cara um produtor abria a porta e dava botava os nomes papel com os nomes mas já com uma traduçãozinha mais ou menos o nome original nome original interpretado nome ruim imagina coreano chinês alemão holandês aí eu narrava cinco minutos ali aquele jogo e não sei o que agora vamos dar uma passada lá pro jogo de basquete Estados Unidos e vai daí fulano aí tinha um outro narrador não daí eu saia desse monitor aqui ia pra aquele lá tava dando handball e eu passava a narrar aquilo ali então é isso aí é uma escola que pressão né mas lá em Santa Cruz o senhor já narrava basquete narrava o pitch lá o guri tá bem informado a Silve Helena sabe tudo a sua vida ela foi nos lugares inclusive eu não deixei ela ir nos lugares que ela queria ir pra descobrir coisas eu digo não aí tu não vai que aí não não é bom tu ir é a terra é a terra do Corinthians a pitch Corinthians foi campeã brasileira de basquete então eu eu também na rádio Santa Cruz transmitia muito basquete então eu comecei eu aprendi a gostar de basquete e jogou basquete também quando era piada ah eu ia lá brincar tirava as bolas na sexta mas nunca não era a minha praia mas foi foi legal até hoje eu vou em jogo de basquete lá tão jogando brasileiro de novo tem time bom e as vezes eu dou uma fugidinha lá pra assistir os jogos de basquete e na Sport TV também tu participou muito pan-americano lá muito pan-americano em 2007 Silveira não sabe tudo em 2007 aí eu fui fazer pro Sport TV os jogos pan-americanos do Rio aí era lá no local mesmo ia lá onde tinha a a o ginásio de de basquete o ginásio de disco tinha o ginásio de e dentro as piscinas né olímpicas e então em 2007 eu fiz pro Sport TV e vem cá Chininha essa função toda aí que daí fala que tu perdeu um pouco da audição é verdade isso um pouco bastante é verdade é é que por conta desse trabalho muita gente não sabe o narrador de televisão fica com fone e fica sempre um coordenador lá na na TV uns banana da vida que ficam dizendo ficam dando informação no teu fone que tu não tem tempo de anotar tá narrando bola pro D'Alessandro D'Alessandro pro e aí eu fico falando diz aí que foi diz aí que foi gol do Bahia contra o Fortaleza gol do Joãozinho e tu tá narrando o jogo e tá prestando atenção então tinha que aumentar muito o volume pra ouvir bem a informação de quem tá falando no teu fone porque tu não tem que ir não tem como anotar é muito rápido então tu tá narrando lá e às vezes claro tu tá com o cérebro aqui ocupado prestando atenção o D'Alessandro já largou a bola lá pra três caras diferentes e os caras ah Paulo Brito erra nome não sei o que mas não sabe que tem gente falando tempo inteiro no teu fone e tu para de prestar atenção no campo entendeu mas tu segue falando qualquer coisa então eu aumentei muito o volume eu perdi muita audição mas hoje por exemplo não aparece mas eu tô usando o aparelho auditivo claro deixa eu ver aí tô usando não adianta não vê nada usando o aparelho auditivo que é o da áudio que e daí resolveu que três em três meses eu vou lá e troco ele termina a bateria e aí eles não trocam a bateria eu troco eu coloco um novo mas tu tem como regular o volume tipo assim a tua patroa tá te xingando aí eu desligo o aparelho aí tu anda com ela começa a me xingar tu anda com o botãozinho tu anda com o controlezinho na mão começa a xingar pena quando eu trouxe tá no carro é um negócio que tu faz pipi desliga ah tu coloca aqui é imã tu coloca assim sem enfiar e desliga mesmo desliga de noite eu desligo pra dormir senão eu não durmo eu costumei a ser surdo não ouvia passarinho não ouvia chuva não ouvia ar-condicionado mas chegou a afetar 50% 50% nos dois 50% nos dois aí com o aparelho agora é 100% normal tu vê né xe é um tipo de amplificador então quando tu liga faz assim ó quando tu liga de manhã faz é uma coisa impressionante xe eu sou do tempo daqueles que tinham uma regulagem que eu andava com o aparelho pendurado aqui com minha voz tem uns que são bem invisíveis aqui assim é um desconforto mas esse aqui é maravilhoso tu não tira pra tomar banho não tira pra nada olha só desliga a hora que quer aumenta o volume desliga o volume isso é uma coisa que eu não aprendi a fazer né com o aparelhinho aumentar o volume e quando é que tu fez esse tratamento aí de botar o aparelho que te resolveu foi o César gente boa César Freitas que me perguntou por que que tu não vai nos eventos da RBS por que que tu não vai César as pessoas falam comigo não entendo nada muita gente acha que eu sou mascarado que eu sou não sei o que porque eles perguntam coisa pra mim e eu só faço assim belezinha belezinha de belezinha as pessoas falam comigo eu belezinha falam uma coisa de gígito belezinha e o Inter vai ganhar domingo não sei o que lá eu belezinha eu não entendi por nenhuma aí eu disse César não vou nos eventos porque as pessoas falam comigo eu só dou risada eu não ouço muita gente me chama e eu não ouço então eu era tido como mascarado como nojento mas não era eu era surdo daí ele disse olha eu vou te dar um aparelho auditivo mas tu vai nos eventos daí normal aí se eu ouvir as pessoas falando comigo eu vou que bacana aí ele me deu mandou vai lá no lugar tal lá e fala com o fulano e ele vai colocar o aparelho tu acha que se oricurro ou vengaricurro se nós botar um aparelho desse na boca do licurro tu acha que pode melhorar esquivar vamos botar vamos enfiar na tua orelha pra tu ver aí tu vai falar aí tu vai ouvir mais esquivar e no galchão aconteceu algum perrengue assim que tu lembra teve um assim forte eu saí muitas vezes no camburão da brigada daram que o pessoal acha que por que o charmoso o galchão que era só um charme era uma festa mas não é tudo isso não é só isso era isso em Rio Grande eu saí no camburão da brigada no mas queria bater em ti por que narrando tu achava que tu puxou pra um lado ou pro outro cada cidade tinha uma coisa lá em Pelota são doentes por futebol eles diziam que eu era torcedor do Brasil e eu ia no Pelotas queriam me matar então lá em Pelotas eu corri muito corri ainda bem que eu corria porque eu saia do estádio assim do estádio do Pelotas na boca do lobo e foi lá que viraram a Kombi virava a Kombi era no Grêmio e no Inter no começo quando eu comecei a narrar e tinha aquela história RBS é gremista por causa do Nelson Tirotti RBS gremista aí tu ia no Beira Rio a torcida organizada queria vir nasia de Kombi para o estádio e eles queriam virar a Kombi o Kombi é barbado de virar é e aí a Kombi sacudia estava junto a Kombi sacudia e eles empurravam e eu digo meu Deus e olha chutavam a porta hoje nós vamos morrer aqui aí diziam que a RBS era gremista aí gritavam Gua 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 cara eu vou te contar nós passamos cada um e até tu xingou uma vez uma torcida que o Grêmio tinha sido desclassificado por um time comum pá o homem é uma enciclopédia Barça essa foi a pior da minha carreira eu tinha um comentário no Esporte TV às 10 da manhã que era no Redação Esporte TV um programa de esporte que tinha com o André Rizek nacional das 10 às 11h30 então todo dia eu tinha que ir ali sentar na bancada e participar um pouco do Redação Esporte TV e o Internacional foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense o Grêmio foi o Grêmio primeiro foi o Inter primeiro foi o Grêmio o Grêmio primeiro então foi eliminado pelo Atlético Paranaense e no dia seguinte eu falei no Redação Esporte TV que o Grêmio tinha sido eliminado por um time comum que nunca ganhou título nenhum tu foi muito sincericite não, mas às vezes eu falava muito sincero não pode ser sincero o cara às vezes eu falava no Redação Esporte TV das 10h30 às 11h meio dia no Jornal do Almoço e 15h para uma no Globo Esporte às vezes tu não sabe se tu está falando para cá para cara falei em rede nacional isso aí e aí eu digo o Inter foi eliminado por um time comum um time normal não tem título escolheram boca o time e aí a torcida organizada queria até matar a torcida organizada do Atlético Paranaense não é fácil e acho que é a pior esse dia ele estava de rolo lá com o Flamengo é a pior do Brasil esses dias deu uma confusão com o Flamengo né cara no outro dia começaram as mensagens era só o Facebook uma maneira de falar com qualquer um daí eles mandavam chover o mensagem torcida organizada não é fácil e o pior é o seguinte eu já tive um perrengue desse também o Inter foi eliminado por eles e no como eles passaram o Grêmio passou e na semana seguinte tinha Atlético Paranaense e Grêmio lá em Curitiba tu ia para o Paraná de novo e aí cara as mensagens começaram a chegar nós vamos te pegar aqui ou no aeroporto ou no hotel ou no estádio bah quer dizer que tu estava a demora cara obrigado a militar junto contigo no mínimo tu pediu o reforço claro eu tenho um amigo que é coronel da Brigada Militar o Aguirre eu liguei para ele ele era da de uma entidade que era de secretários de segurança também eu digo Aguirre eu vou jogar ou narrar um jogo lá em Curitiba o estádio da Arena da Baixada está sendo reformado para a Copa do Mundo e o jogo vai ser na Vila Capanema o narrador está aqui e a torcida está aí um metro de distância e tinha 20 mil pessoas e eu digo Aguirre os caras vão me matar lá fala com alguém lá para me dar proteção e aí as mensagens vinha e vinha e eu cheguei no aeroporto já tinha um monte polícia militar lá tu que é o Paulo Breto sim pode ficar tranquilo nós vamos ficar contigo cara foram para o hotel ficaram no hotel me levaram no estádio ficaram dentro da cabine me levaram de volta para o aeroporto mas não foi fácil sabe que o Pedro Ernesto esteve aqui com a gente e contou um caos parecido quando ele falou que o Inter tinha rasgado a camisa do São Paulo é verdade também teve um rolo e essa imagem essa narração dele virou o Brasil o Pedro se empolga depois do gol e ele é um cara que é um grande comunicador o Pedro é e um grande cantor também cara tu fez uma cara agora sim não concordou muito com o que eu falei Pedro é um grande comunicador tudo que ele faz ele faz bem feito todo mundo diz que ele é muito ruim cantando eu não acho que seja muito ruim eu acho que ele é um cantor que não é um guri de uruguaiana não é o Neto Fagundes tu fala com propriedade porque tu também é cantor não tu te aventurou na cantoria que eu sei eu simplesmente teve uma banda como é que é? Paulo Brito e banda eu não vou pedir pra tu dar uma palhinha aqui pode ser nem pede que sem o meu primo não saia vai dar um corte bom se tu cantar um pedacinho aqui mas era Roberto Carlos que tu cantava? não não tinha Roberto Carlos mas todo mundo falava que tu cantava Roberto? pra me sacanear pra me sacanear faz um pedacinho faz um pedacinho detalhes tá louco mas como era a tua praia de cantoria então? nós tínhamos um repertório assim que o meu primo fazia meu primo é um cara fera professor de música professor universitário Miguel Beckenkamp mas lá em Santa Cruz ela tocava nos barzinhos assim sem pilo aqui sem pilo ali e eu digo vou dar uma mão pra esses caras entendeu? e aí nós fizemos a banda que vendia pros municípios festa de município que nem tem agora tu ia junto tu era uma presença VIP eu era eu ia pro palco junto sim pra cantar eu era um como é que eu vou te explicar cara? eu era ele cantava a música quase toda no refrão nas músicas que eu me sentia bem ele virava de costa pro microfone ele era humilde sabe? virava de costa pra todo mundo ver que era eu que tava cantando e era um refrão ali de um fogo e paixão canta aí fogo e paixão você é luz é raio, estrela e lua manhã de sol meu ianá meu iu 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 olha aí o Vando deve tá dando voltas deixando o cachorro quem não sabe cantar o refrão de fogo e paixão do Vando todo mundo sabe jogava calcinha em ti ou era só cueca jogava aí essas músicas assim que todo mundo sabe ele deixava eu cantar eu perguntava e aí entre uma música e outra eu fazia toda aquela palhaçada grande Miguel back in the country maestro não sei o que e brincava com o público e tu aí colorado gremista sabe? esse era o meu papel era o entretenimento mas não era ser cantor mas chegaram a fazer show me lembro muito, muito toda semana festas de município a gente tinha um cara que vendia bem parou com isso parou com isso aí parei porque daí o cara que vendia pra mim que era tinha conhecimento nas prefeituras e coisa ele foi trabalhar em Brasília não sei aonde e aí eu não tinha mais quem vendia quem vendesse e logo começou a pandemia e acabou ah foi na época quando saiu da TV também isso mas tu vê e eu gostava gostava da diversão né concha acústica de cidrela lotada com a concha acústica de cidrela que maravilha aquilo ali lotado com aquela roda gigante tive lá agora no aniversário da cidade eu sou cidadão cidreirense ganhei o título de cidadão cidreirense cantar naquela concha acústica é sensacional era uma caravana de galchão uma vez lá tinha sei lá quantos mil pessoas e era sensacional agora Paulo tu sabe que o matcast todos os podcasts tem uma parte de cortes que a gente chama assim que a gente separa agora vem a parte do corte que eu quero te perguntar tua saída da RBS como é que foi essa história o que é que para render um corte você me lê não te prepara para o corte já pegou a faca e da cidade também tem o da cidade primeiro a cidade foi a razão de eu ter saído da RBS toda aí tá aqui a explicação como eu te falei vamos lá primeiro tu tava na cidade com um programa bacana lá Luana Soft Luana Soft Luana Soft quem mais que tava lá contigo a Regina Lima Regina Lima e tinha uma audiência é como tu sabe eu comecei no rádio sou apaixonado por rádio 19 anos antes de eu sair da RBS eu eu entrei na Rádio Cidade que era Mauri Grando o diretor da Rádio Cidade Farroupilha Atlântida ele era dos três depois ficou só na cidade e ele me convidou para fazer um programa e não não me convidou eu que disse num almoço no Bastantão da RBS na mesma mesa que ele e que o o André como é que é o Jorge André que era o diretor das rádios tava almoçando na minha frente na mesma mesa era o Bastantão era todo mundo junto e eu digo bah tinha vontade de fazer um programa na rádio não tem nada pra eu fazer lá que tu tem vontade de trabalhar na rádio eu digo tenho daí eles bolaram lá o espaço de noite que eu ia lá e fazia uma hora de programa que se chamava Esporte Cidade tocava música e eu dava umas notícias de esporte e eu ganhava uma cota de patrocínio daqui a pouco o Mauri me ofereceu um minuto de esporte por telefone de tarde eles me ligavam de hora em hora dava uma notícia ou fazia um comentário e depois virou um programa das sete às oito da manhã com a Luana Soft que era um artista assim sabe Marcelo Marcelo Santos grande eu não era meu papel era rir e presença de espírito muitas sacadas bem boas e ele contava as piadas e isso que é pro cara que faz rir tu 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 tem a participação de alguém que participa da piada desde o começo ele dizia assim ó e a loira foi no supermercado Brito eu digo tá brincando o que que essa loira foi fazer no supermercado aí ele falava mais uma frase e eu dizia mas essa loira eu vou te contar então ó a piada e no final tu dava aquela tua risada dava aquela risada que valorizava a piada do cara sabe fundamental é aí ele dizia assim Brito e o Jaiminho ficou na sacada o pai dele fez ele ficar na sacada sabe detalhes pra dar uma cesteada com a nega véia disse Jaiminho ó fica na sacada e dá uma olhada no movimento aí da rua tudo certo qualquer coisa tu me chama e aí eu digo rapaz fez isso com o Jaiminho aí não tinha cada piada maravilhosa e eu dava a vida mas o artista eu tô curioso e o Jaiminho ficou na sacada ficou na sacada e o que que aconteceu com o Jaiminho e o pai e a mãe jogaram o Jaiminho na sacada eu tô curioso pra saber o pai e a mãe sendo feliz e aí o Jaiminho tentando fazer outro Jaiminho aí o Jaiminho lá pelas tantas gritou pro pai dele pai o o pai do fulano lá que tá também tá taranzando porque ele o meu amigo tá lá na sacada também meu amigo também tá na sacada olhando o movimento quer dizer o pai dele também tá atrasando e achando que o Jaiminho não sabia o que tava acontecendo ah esquiva tá mas daí tu saiu aí tu começou tiveram que fechar a rádio cidade apesar da audiência que tinha pra pegar o FM porque a farroupilha precisava ser FM e aí pegaram o FM da cidade fecharam a cidade e farroupilha se transformou em FM nessa mudança o Zambias saiu aconteceram várias coisas que meses depois a farroupilha fechou o Dudu Stride foi pra essa 92 que era uma ressuscitação da da cidade é claro a cidade era 92.1 essa aí 92.1 esse é o reconhecimento do erro de ter fechado a rádio cidade aí o mesmo de geral claro 92.1 só que divulgo 92 e eu ganhar eu tinha 22 patrocínios na rádio cidade 22 e tu tinha uma beira 80% do meu salário da RBS do 100% era da rádio cidade quando fechou a rádio cidade me cortou as pernas no meio as pernas não cortaram um pouco mais em cima mais deixar só o pescocinho aí eu dizia lá pros caras tchê não dá pra ficar assim já tô com cheque especial estourado tô com estourado nós vamos dar um jeito eles nunca esperavam que eu fosse ter uma atitude assim mas eu não aguentava mais eu pagava o aluguel de uma tia minha pagava o Unimed dela ela tinha quase 80 anos era caro eu pagava a faculdade da minha filha eu pagava isso e aquilo você tava estruturado com aquele faturamento claro 19 anos ganhando aquilo e de repente cortam e fica só o joelho pra baixo e foram adiando foram adiando até que pô não dormia uma noite inteira não dormia e o cara mal dormido e eu peguei meu chimarrão e fui pra rádio pra tv e disse olha amanhã não venho mais não venho mais assim eu já tava eu já tinha estudado o SBT a Record a Bandeirantes tava tudo certo na Bandeirantes que era tinha futebol tinha transmissão de futebol tinha programa de esporte na tv mas não tem uma história que vazou a informação o Felipe Vieira me fez um favor de divulgar na naquele mesmo dia era blog o que que era blog aquele tempo 2016 mas não tinha facebook ainda o Felipe Vieira botou bem grande Paulo Brito vai deixar a RBS estar acertado com a Bandeirantes deu um furo deu um furo ele era amigo eu trabalhava na Bandeirantes ele era amigo do Eneguete todo mundo lá Felipe Vieira e aí ele botou bem grande que eu ia deixar a RBS e que tava acertado com a Bandeirantes e eu digo não tinha ainda negociado é agora mesmo aí nos fechamos numa sala lá e quase subimos em cima da mesa e eu ligar então eu tô indo mesmo e o outro dia tinha o jogo do Grêmio sempre final da Copa do Brasil foi o que tu falou que o Lucianinho teve que entrar do paraquê exatamente o Lucianinho teve que entrar no outro dia aí no outro dia eu desliguei o celular e fui dormir antes do jogo tomei uns remédinhos pra dormir pra não que eu não ia conseguir dormir tu chega a te arrepender disso? cara deu uma depressãozinha depois porque tu cara a RBS é muito forte tu leva um tempo pra engrenar esse novo conceito de desigibilidade muito forte e o cara de apresentador e narrador tem uma vaidade no meio e aí quando tu chega numa outra TV e tu vem da RBS os caras pois é tu vem da RBS sumado com o padrão RBS Globo aí tu vai pra uma outra emissora tu chegou aí então pra Bandeirantes? sim fiquei um ano lá narrei a partida final Grêmio campeão da Libertadores da América em 2017 em Lanús na Argentina pela Bandeirantes pela Bandeirantes e aí quando o Grêmio ganhou em Lanús coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça que uma semana depois tinha que ir pra Abu Dhabi onde eu tinha ido com o Inter em 2010 naquele evento do do Mazembe e aí quando o Grêmio ganhou eu terminei tu narrou aquele jogo? sim quando terminou não Grêmio e Mazembe eu não narrei eu acho não Inter acho que foi acho que narrei né não sei eu tava lá mas tinha jogo importante que era Galvão Bueno que narrava no tubo e Tchê terminou a transmissão desliguei o microfone lá em Lanús eu digo Tchê eu vou ter que ir pela Bandeirantes e pra Abu Dhabi e eu digo mas eu não não tô preparado não tô com a cabeça não tô não vou de novo e também era muito diferença de padrão é e aí eu cheguei não vou e já cheguei aqui também deu umas encrencas tem uma história que tu foi narrar um jogo e tava meio calor na cabine calor? é tava um calorão não tinha ar-condicionado não tinha ar-condicionado não tinha ar-condicionado não isso era normal isso era um jogo em Pelotas eu fui narrar e tava tão quente porque Pelotas o sol batia na parede da cabine tarde inteira no verão e não dava nem pra botar aquela camisa azul porque ficava ensopada né eu narrei o jogo da cadeira na frente da cabine pois é porque a Globo tinha tinha a cabine e a isso foi outra coisa isso foi outra coisa é isso? tu sabe tudo mesmo eu fui narrar pela bandeira antes eu acho que no Rio lá no no estádio que o Botafogo joga o Engenhão e um calorão e as rádios tem aquele não sei como é que chama é uma uma tábua assim né que fica uma rádio do lado da outra mas um calor um calor e eu tô narrando e o acesso a a copa não sei onde era pra comprar água não tinha como sair pra comprar água tinha que pedir licença pra dez narradores e eu olhava lá pra cima de ah eu usava aquela cabine que tinha que tem ar-condicionado tinha frigobar tinha banheiro é um apartamento é uma sala aí te deu um e eu tô aqui mas tudo bem eu nunca fui muito de de querer luxo pra narrar eu tava ali mas eu tava morrendo de sede aí lá pelas tantas todo mundo tava morrendo de sede o Zé Aldo dizia do meu lado ah que sede cara onde nós vamos arrumar água e a garganta seca e tu tinha que narrar em rádio imagina que era meu Deus daqui a pouco um cara me cutucou aqui rapaz e disse olha que eu trouxe água pra vocês aí imagina que vocês estão precisando de água era o Luiz Roberto da Globo encheu uma sacola de supermercado aquela aqueles copinhos ele lá tomando no ar-condicionado numa aguinha viu que vocês estavam todos suando e lá aqueles copinhos de água mineral e levou acho que uns cinquenta copinhos daqui a água foi tão bem recebida cara é gente boa demais tem muita gente boa na Globo que espetáculo então tu tá olha os teus projetos aí agora tá voltando eu tô trabalhando eu saí da RBS achando que eu ia trabalhar mesmo eu tô trabalhando três vezes mais então tem meu tá mas eu acho que tu não tinha o negócio de venda de produtos também tu era representante do negócio eu me lembro de ti quando tu tinha o negócio representado de piso o que que era não eu tinha cerâmica o que que tinha um bagulho aí que tu não tinha o negócio que tu representava tinha era na verdade eu botei pro meu genro né e uma distribuidora de cosméticos de coisa de vários produtos distribuidora tinha uma empresa tinha uma empresa e aí eu nas primeiras vezes eu ia junto com ele com o vendedor ele ia administrar mas o vendedor ia ficar atendendo aqueles clientes e na primeira vez pra ser pra dar um facilitar na entrada chegava junto tirava foto de todo mundo mas agora é só internet é só influência digital só essas coisas e olha que é bastante é verdade eu já tô veterano e narrando o jogo assim não tem mais nada eventualmente eu narro futsal ano passado eu narrei quase todo o campeonato de futsal que daí eu eu narro nas minhas redes sociais ah que legal vendo o patrocínio eu narro todo sábado de noite numa cidade o campeonato gaúcho de futsal na série A esse ano eu narrei pra Liga Gaúcha alguns jogos e na TVE passou também e às vezes eu narro sim mas tu pode ter um programa de esportes falando do Grêmio e do Inter também sim ano passado eu fiz no meu estúdio lá eu tenho um estúdio grande lá em casa que eu fiz um um cenário grande assim alto que o Márcio Chagas da Silva era comentarista de arbitragem então a minha equipe era a que era da RBS antes era eu o Márcio Chagas da Silva o Glauco Paz que pra mim é o melhor repórter melhor repórter do Brasil de televisão e o Ribeiro Neto então nós ficávamos lá em casa narrando jogos da dupla Grenal pra todos YouTube Facebook Instagram Twitter é que eu não tinha aparelhagem agora eu tenho por exemplo assim microfone parem eu fazia que nem televisão narrava com a câmera em mim sentado com outro cenário aqui ficava narrando quando eu pedi o comentário dos dos três cortava pra outra câmera e os três falavam ali sentado ali que nem televisão mesmo é televisão só que era sem mostrar a bola né mas eu tinha que contratar uma produtora pra ir lá levar um monte de câmera microfone de lapela microfone de mão e era um custo mas eu tô louco pra fazer de novo agora eu comprei câmera comprei microfone comprei mesa de áudio então tá mas nessa parte de tu como uma pessoa muito conhecida de todo o segmento principalmente de esporte tu tem muita procura de patrocínio graças a Deus mas são bem vindos também isso aí eu vou dizer pra ti ó tem uma coisa que tu nunca tem tu nunca tem nunca sabe quando tu vai ganhar o mês que vem é porque são contratos menores pra temporada aí de repente tu recebe uma ligação olha vou dar uma parada porque a coisa tá feia aí tu tem que correr atrás de outro mas é muito importante né o patrocinador desses produtos assim de conteúdo como a gente faz aqui no Matcast a gente tem até quero dar um recadinho aqui agora quero dar um recado aqui dos nossos patrocinadores e um deles é a Supernova é é uma operadora de celular virtual com planos a partir de 31,99 sem fidelidade olha só sem fidelidade tem ligação de SMS ilimitado pra todas as operadoras WhatsApp e Waze ilimitado sem gastar a internet do plano olha que barbado aí tu me pergunta ai a cobertura né é a cobertura a cobertura é a melhor rede móvel do Brasil sabe por quê porque é uma operadora móvel virtual credenciada e que utiliza exatamente a mesma infraestrutura da Vivo é então e já tá prontinha pra rede 5G olha que bacana é e outra contratando a Supernova tu tem acesso a um clube de benefícios com mais de 200 parceiros desconto de até 60% tem pavel tem cinema tem magalu casa baía festival shop ponto frio restaurante tem tudo e é verdade ah mas o bacana é o seguinte quem fizer o plano aqui no link do guri de uruguaiana ganha um seguro acidente pessoal com telemedicina 24 horas grátis ter graça é verdade quer saber mais acessa o link que lá tem tudo direitinho escaneia o QR Code aqui do lado ou acessa www.supernovars.com.br muda pra Supernova que agora mesmo mas que barra lhe dá deixa eu falar do outro o nosso outro parceiro aqui é a Tupiniquim cerveja Tupiniquim até ô licorua vem cá traz lá uma cerveja Tupiniquim aqui traz lá traz duas traz duas mostra aqui que são vários tipos a Tupiniquim é uma cerveja gaúcha e foi eleita três vezes a melhor cervejaria do Brasil sabia? qual é que tu trouxe aqui tem vários tipos isso aqui é Red Ale sei lá como é Double Ipa Double Double Ipa ah é um nome bacana mas é vou até falar uma coisa é boa essa cerveja barbaridade tem vários modelos tem inclusive Chop naqueles barilhete de um litro tem o Chop o Chop como é o nome aquele Chop aquele mais né aquele branco e o preto o escuro o escuro até tem a cara do guri é verdade o boc é o boc bom pra essa época né Chico então te liga lá olha aqui quer uma cerveja de qualidade e gaúcha de verdade procura pela Tupiniquim dos melhores mercados tá vendo? mas que barra tá leva lá guarda lá guarda lá porque depois nós vamos dar pro nosso convidado tá vendo? olha aqui ó outro apoiador nosso patrocinador aqui é a Premier Bet tu quer ter divertido apostar nos principais esportes do mundo não é só o gauchão pode apostar no gauchão mas pode apostar também em futebol é tudo é boxe UFC não sei o que lá os melhores esportes do mundo e ainda ó ganhar uns pila então te cadastra na Premier Bet a Premier Bet eu tô falando porque ela é a única bet que é 100% gaúcha ah é essa aí você cadastra no site e no teu primeiro pix tu já ganha um bônus de 100% tá vendo? até 500 pila tu dobra o teu valor do pix e outra quando tu ganha tu já pode sacar um pix na hora a partir de um pila não tem esse negócio de juntar acumular não não a partir de um real tu já saca na hora o teu pila da tua vitória tá vendo? então olha aqui ó acessa betpremier.bet e tem cadastro mas que barbaridade xei então tá né tamo aqui conversando com essa fera aqui que nem eu eu digo que seria uma lêndia viva do esporte né Ligurgo cara Ligurgo tu tá hoje tu não tá tu não tá muito muito ativo tu tá tá meio paradão né xei ah tu tá ligado ali vendo o que tá acontecendo tá certo ô Ligurgo vamos saber agora do Paulo Brito como é que a gente faz pra falar com ele ele é um influenciador digital sabia? não não sou não não tu é tu não tá no tiktok? aquelas dancinhas sabe que eu fiz ensina assim nas dancinhas eu fiz um negócio no tiktok mas eu não é pode ter pegado uns toques pode ir agora mas tu virou a minha eu era eu era facebook facebook também era a gente teve conseguiu bastante seguidores no facebook daqui a pouco não era mais facebook agora os clientes querem instagram aí tu tem instagram agora é tiktok aí tem que ser organizado pra fazer essas coisas como é que tu administra isso aí? tu mesmo que cuida lá? eu não tem um editor lá que trabalha o dia inteiro fazendo fazendo os comerciais postando nos stories trabalhando fazendo bem feito tu tem um monte de clientes aí tu tem que tu também tu também vende a presença nos estabelecimentos isso é isso que eu digo a pessoa quer te ver quer tirar retrato contigo eu não sou influencer digital eu sou embaixador de uma marca por exemplo rede bufom de postos de gasolina 95 postos e aí tem a inauguração do posto lá numa cidade tem a inauguração só da loja de conveniência aí tu vai tirar foto é registra no teu instagram isso isso que o pessoal te paga daí por mesmo um x pra tu é verdade exatamente aí tem o ativo o ativo que é um concorrente aí do não é esse ativo? o ativo deixa os velhos e o ponto de bala o ativo o ativo ultra barbaridade tem baixador do ativo ultra mas que barbaridade então tem tem as coisas assim que eu falo eu falo ó você que está aí estressado anda sem vontade você tem o ativo já não sei o que então eu falo mais dos meus clientes eu não sou influencer digital que faz aquelas coisas trabalhadas é coisa vagunizada né então tem uma equipe então que trabalha contigo isso custa também né eu eu sempre digo um patrocinador grande que eu tenho aí ó eu sou um embaixador da marca eu vou nos locais tiro foto pessoal falo viajo mas esse negócio de ficar postando coisas engraçadinhas e não é comigo né tá trabalhando bastante tá trabalhando bastante graças a Deus e de conteúdo assim além dessa questão de de repente narrar os jogos e tal eu faço muita live muito vídeo eu todos os jogos isso é uma coisa que eu tenho na cabeça todos os jogos de Grêmio Internacional eu assisto terminado o jogo eu faço um comentário com todos aí fica um tablet ali uma televisão com os patrocinadores rodando e eu posto no Instagram no YouTube no Facebook no Twitter faz um comentário do jogo todos os jogos isso é uma coisa batata faço muitas lives de uma hora dá muita audiência lá dá muito mais que vídeo um videozinho gravado de 5 minutos que bacana voltar pra televisão essas coisas não te interessam cara eu já fiz muito trabalhei um monte de tempo em rádio antes depois mais 30 anos não rádio eu tinha vontade olha aí fica a dica de repente uma rádio já de olho o Alex Bagé me disse ontem lá num evento um cliente meu cara tu tinha que voltar a narrar narrar em algum lugar televisão só tem RBS que tem espaço e narração de rádio e de televisão tem diferença muita diferença tu é especialista em que? eu narrei 30 anos em televisão me tornei um cara que as pessoas admiravam em televisão graças a Deus cara eu cuidei todos os passos é muito complicado televisão televisão tu tá narrando as pessoas estão com os pés pra cima no sofá lá em casa com uma tv de 50 polegadas e tão vendo da mesma coisa que tu tá vendo então tu tem que acertar que as pessoas tão vendo em casa tu erra nome eles tão vendo que tu errou o nome pô esse cara é cego então eles tão olhando em casa e tu tem que acertar tu tem que dar emoção na hora certa tu não pode tá gritando o tempo todo é muito difícil e no rádio tu vai e narra ligeiro narra ligeiro narra ligeiro quando dá gol tu bota a emoção faz uma gritaria lá e diz que não sei o que que nem o Pedro Ernesto faz é mais fácil tu acha mais fácil eu acho muito mais fácil e eu gosto mais de narrar em rádio é mesmo meu Deus do céu apesar de que tu te especializou tu fazia mais televisão mas é que eu entrei eu entrei em televisão porque surgiu a tv Santa Cruz surgiu o Claro Gilberto quando eu vi eu tava dentro e eu como sou um alemão assim que dá pra dizer palavrão aqui bom eu boto um pipo depois fala aí eu sou daqueles alemão que não que que o jogo começa às quatro meio dia tu tá falando é o corte tu tá dizendo foi dizia uma palavra mas não disse ah posso dizer? é o que tu quer dizer? eu sou um alemão um cu de ferro sabe eu sabia que ele ia falar aí aí o jogo é às quatro eu chego meio dia pra me preparar pra não chegar em cima da hora que nem o Batista desmaiou sabe porque o Batista desmaiou? porque ele tinha mania de chegar ficar em casa coçando e faltando meia hora pro jogo ele ia pro estádio aí chegava correndo 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 e chegou lá no Olímpico era aquela vez que ele desmaiou e tava quarenta e cinco graus foi o dia mais quente que eu me lembro até agora e ele subiu as escadas do Olímpico que era cem metros pra cima em linha reta chegou ofegante na cabine a transmissão já tava no ar e ele chegou aqui e fala e aí o Gustavo já disse aí Batista tá começando o jogo em seguida e ele foi falar e tava ainda respirando de chegar atrasado e aí desmaiou aí ficou o calorão de desmaiar isso nunca ia acontecer comigo porque eu chego quatro horas antes antes que vá Xê, pra te achar nas redes sociais ó, não fui eu e eu nem gosto disso de real não sei o que mas como tem quatrocentos e cinquenta Paulo Brito o cara que fez pra mim eu não sei fazer nem senha minha eu não tenho não tenho senha de Facebook do Twitter do Youtube nem me fala em senha que eu me lembro eu não tenho nem do banco não tenho pra entrar no celular não tenho me fala em senha eu me lembro que esse tempo eu esqueci da senha do computador e perguntei pra Silvia Helena né e aí ela me falou assim é bem fácil é a data do nosso casamento nunca mais usei computador né que barbaridade é verdade então é Real Paulo Brito no Instagram no Twitter no Youtube e no perfil do Facebook Real Paulo Brito Real Paulo Brito e na página do Facebook tem trezentos mil seguidores é Paulo Brito Real o Real é no fim não sei porquê ficou assim pra confundir o pessoal é é pra dar uma confusãozinha é uma frescura você botar Paulo Brito vai aparecer um Real antes um Real o Real tá meio desvalorizado também eu devia colocar dólar Paulo Brito aqui ó o MatiCast de hoje vai ficando por aqui né então eu queria avisar alguns amigos aí que podem fazer um comentário se inscreve no canal lógico se tu não tá inscrito tô indo mas pelo amor de Deus clica no gostei se você gostou se você não gostou também clica vai dar uma força comenta aqui que convidado que tu quer que já tinha falado lá já tava na lista lá traz o Paulo Brito tamo aí trazendo o Paulo Brito conforme vão pedindo ali a gente vai trazendo os artistas aqui né a gente convida daí esse aqui foi um um queridão como se diz né falei com ele mas tamo junto e já veio de fato deprima como se diz então muito obrigado pelo carinho de estar com a gente aqui né te inscreve no canal de cortes também fica ligado que tem um canalzinho de cortes que é muito importante a gente dar relevância também pro canal de cortes tá vendo e tem também agora tá o canal de só ouvir também pode porque agora tu liga o computador aí o aparelhinho aqui tá ouvindo pode ouvir no Spotify no Deezer então agora também pra quem quer só ouvir pode ouvir no Spotify no Deezer tá vendo então tá todo mundo aí mais do que convidado pra continuar participando tem mais essa ainda pra fazer Spotify Spotify não porque o camarada tem gente que gosta de ouvir na academia sei lá quer ficar ouvindo né como se fosse só o áudio aí ele não quer não quer ficar vendo a minha carinha nem a tua aqui já tá de saco cheio das nossas caras aí ele quer só ouvir a conversa então aí ele pode ir no Spotify no Deezer tá vendo então tá cheio então um grande abraço Paulo Brito e um brinde que um brinde nosso chimarrão não é o chimarrão do Paulo Brito mas é o matiquete do Guri que para feito abraço